O Instituto Butantan anunciou hoje que não vai aplicar uma dose de reforço nas pessoas que tomaram a Coronavac daqueles lotes que foram embargados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cerca de 4 milhões de pessoas foram imunizadas em todo o estado de São Paulo com vacinas vindas desses lotes. Em Ribeirão Preto são 58 mil pessoas. Esse embargo aconteceu porque as vacinas foram produzidas numa fábrica da China não inspecionada pela Anvisa. Quem foi imunizado com esses lotes da Coronavac tem dúvidas da proteção. Emeline tomou as duas doses da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19. A primeira aplicação do imunizante no dia 21 de julho faz parte dos lotes embargados pela Anvisa no mês passado. As vacinas vieram prontas da China e foram envasadas em laboratório não inspecionado pela agência sanitária. Eu fiquei muito insegura. Eu vi que a primeira dose que eu tomei era do lote embargado. E por morar com uma idosa de 70 anos, isso me causou uma certa preocupação. A publicitária é uma das 58 mil pessoas vacinadas em Ribeirão Preto com os lotes suspensos. A Secretaria de Saúde recebeu 65 mil doses dos lotes J2021-06-031 e H2021-06-042. Sete mil vacinas foram devolvidas ao Butantan na semana passada. Em todo o estado, pelo menos quatro milhões de vacinas foram aplicadas. Uma terceira dose poderia dar mais segurança aos vacinados. Receber uma terceira dose de reforço, preferencialmente de outro laboratório que seja compatível. Ou então que a gente tivesse de alguma forma uma segurança de que a Coronavac seria eficaz nessa terceira dose. Outras pessoas também vacinadas com as doses embargadas esperavam receber um reforço. Só que o Instituto Butantan descartou essa possibilidade. E garantiu que as vacinas suspensas têm a mesma eficácia da Coronavac envasada no Brasil. Divulgado nesta terça-feira pelo Butantan, o comunicado diz que mais de oito milhões de vacinas estão sendo recolhidas em todo o Brasil. São 25 lotes. O Instituto confirma que as doses foram feitas numa linha de produção da Sinovac na China, não inspecionada pela Anvisa. O que não desqualifica as vacinas que têm certificação de autoridades chinesas. O comunicado diz ainda que os imunizantes suspensos foram testados e não apresentaram diferenças com relação a reações adversas. O Butantan finaliza confirmando a não necessidade de revacinação. A qualidade dessa vacina não se discute. A qualidade dos testes que foram aplicados nesses lotes que foram interditados não se discute. Se discute é o procedimento. Quer dizer, o procedimento que esses lotes foram produzidos lá na Sinovac. A Sinovac possui um imenso parque Fabril. Ela foi produzida numa unidade que não havia sido inspecionada pela Anvisa, que quando visitou a Sinovac ela nem existia. Essa unidade não existia. Absoluta tranquilidade do ponto de vista das pessoas que foram vacinadas com esses lotes. E vamos proceder como já estávamos procedendo. Esse recolhimento, as vacinas ficarão sob a guarda do Butantan. O infectologista do Hospital das Clínicas disse que não há motivo para desconfiança. Que mesmo sem a inspeção do laboratório chinês, o Butantan atestou a qualidade dos imunizantes. E acredita até que as vacinas recolhidas agora podem ser usadas em breve. Assim que a Anvisa inspecionar essa nova planta da Sinovac, esses lotes deverão ser liberados. Porque eles estão, segundo o Instituto Butantan, em perfeitas condições de uso. De tal forma que começamos a guardar esses procedimentos, que são os procedimentos usuais mesmo da Anvisa e de responsabilidade dela. O Instituto Butantan disse que pessoas que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo número 0800 701 2850.